Ações de incentivo ao esporte em debate na Assembleia Legislativa Projetos desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer foram apresentados em reunião da Comissão de Turismo e Desporto da Casa O foco dos trabalhos apresentados é a inclusão social como nos projetos Campeões do Futuro e Esporte pela Paz voltados para crianças e adolescentes A construção de praças consideradas saudáveis com incentivo à atividade física também foi destacada pelo secretário São praças com locais de caminhada com academias com sobrecargas na qual professores de educação física vão fazer orientação aos exercícios, playground para crianças A ideia é a convivência familiar desde criança até a melhor idade Outro investimento da secretaria é a construção do COES o Centro Olímpico do Espírito Santo A obra consiste na ampliação do Centro de Treinamento Jaime Navarro de Carvalho em Vitória com a construção de novos ginásios para atender mais modalidades esportivas O Jaime Navarro de Carvalho ele na verdade se torna agora o primeiro Centro Olímpico do Brasil em parceria com o Ministério do Esporte e com a chancela do Comitê Olímpico Brasileiro Vai passar a se chamar COES Centro Olímpico do Espírito Santo e nós estaremos trabalhando seis modalidades olímpicas visando as Olimpíadas de 2016 e é claro 2020, 2024 Dentro dessas modalidades nós estaremos entrando com técnicos auxiliares técnicos, preparadores físicos professores de escola de base e com apoio de uma equipe multidisciplinar com médico, maçoterapeuta, fisioterapeutas nutricionistas, psicólogos para que a gente possa trabalhar com afinco e formar grandes atletas para que possam levar o nome do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo Estamos reiniciando o trabalho da Comissão de Turismo e Desportos nós ouvimos o secretário Alexandre Passos que é da área de turismo hoje ouvimos o Vandinho são as duas primeiras reuniões que nós tivemos na comissão para tomar ciência dos projetos desenvolvidos na secretaria ver quais são os investimentos previstos para que nós da comissão e também os deputados porque o trabalho da Assembleia é repercutido no plenário para que a gente possa acompanhar fiscalizar o executivo e também contribuir nós tivemos a oportunidade aqui hoje de conhecer todos os projetos todos os investimentos previstos na questão do esporte e lazer então esse foi o objetivo e a gente vai ter que ver e a gente vai ter que ver o objetivo Obrigado.